Olá amigos, aqui é Ricardo Parente, corretor de imóveis em Orlando. Vemos aqui alguns flamingos atravessando a rua e vamos mostrar para vocês hoje compras de eletrônicos em Orlando. Best Buy é uma das melhores lojas de eletrônica por aqui. Entrando na loja, nós temos a impressão do tamanho dessa loja. É uma das menores aqui de Orlando. Lá na região turística de International Drive, existem algumas lojas maiores do que essa. Aqui temos as printers, os laptops. Mais printers. Mais laptops. Aqui a seção de Windows, laptops com sistema operacional Windows. Aqui são os desktops de jogos, são máquinas bem parrudas para o pessoal jogar. E aqui a seção da Apple, os laptops e o iMac. Aqui os MacBook Pro. São excelentes computadores. Ipad, relógios e os telefones celulares da Apple. Esta é a seção de fotografia. Temos máquinas fotográficas de diversas marcas. Nikon, Canon, Sony. E acessórios também, como os gimbals, para você segurar o seu telefone celular ou a sua mini câmera. Agora a seção de televisões. Amplificadores para o som de televisão. Caixa de som. Aqui o seu home theater. Aqui tem umas poltronas para você assistir sua televisão antes de comprá-la. Alguns modelos na parede. Vamos entrar agora na sala de home theater. Onde tem os amplificadores, as telas, caixas acústicas. Tudo para montar o seu home theater. Excelentes amplificadores aqui, bem parrudos. E aqui a seção das televisões mais procuradas. O OLED, que é a nova tecnologia. As televisões da Sony de 4K. Para mim, é uma das melhores televisões. Eu tenho a Sony há mais de 10 anos. Nunca me deu problema. É uma qualidade incrível. Mas é uma das mais caras. Agora nós vamos para a seção de automóveis. Acessórios de automóveis. Rádios. GPS. Tudo para você precisar. Sessão de eletrodomésticos com os aspiradores. Torradeiras. Batedeiras. Tudo para casa. As máquinas de lavar e secar. Fornos de micro-ondas. Vamos dar uma volta aqui por trás para ver as geladeiras. Voltando aqui aos furnos de micro-ondas. E saindo aqui pela direita, chegamos ao início da loja novamente. Vocês terem uma noção. Aqui na frente, logo na frente da seção de telefones celulares. Que não são da Apple. De outras marcas. E aqui termina a nossa tour da Best Buy. Continuem ligados. Vem mais por aí. Muito obrigado. Abraços. Ricardo. E aí E aí